Música Está preparado para embarcar rumo ao Pantanal Mato Grossense para conhecer uma das espécies mais antigas do planeta? Papa-formiga ou linguarudo. Apelidos não faltam para este animal de focinho comprido, porém extremamente potente. Estamos falando do Tamanduá Bandeira, isso mesmo. Apesar de ser quase cego e surdo, ele é capaz de sentir o cheiro de uma presa a dezenas de metros. E olha que o cardápio do Tamanduá é sofisticado, exigente. Ele só come formigas ou cupins. Música Língua comprida, pelo preto, faixas cinzas ou então um colete dourado. Uma mistura de cores que ajuda na camuflagem dentro da mata. Patas dianteiras estratégicas para se alimentar e traseiras que mais parecem com a pegada de uma criança. Estamos falando do Tamanduá, a espécie mais antiga das Américas. Um dos mais antigos é da América Latina. A gente brinca que ele é um fóssil vivo. Porque analisando essa questão do surgimento dos mamíferos na América Latina, os Xenartras são os primitivos. Eles surgiram aqui, junto com algumas espécies daqui mesmo da América Latina. Diferente dos outros mamíferos, né? A maioria dos felinos, os cervídeos, eles vieram todos de outras localidades. Os Xenartras não, eles são daqui da América Latina. Música A equipe do Good News viajou até a Inha Colândia, na região pantaneira do Brasil. Um emaranhado verde localizado entre os rios Negro e Taquari. Distante cerca de 280 quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul. Um lugar rico em fauna e flora e que reserva para seus visitantes momentos de contato absoluto com a natureza. A nossa base para a expedição de hoje é a pousada de Seu João, este produtor rural que há 40 anos vive da terra. E resolveu fazer da propriedade um lugar para receber turistas, para que eles tenham a chance de experimentar o dia a dia do homem do campo sertanejo. E hoje, com o turismo, eu aproveito a fazenda 100%. É a parte da Bahia, é a parte do rio. Toda a fazenda é utilizada dentro do turismo, até o aéreo. Música Considerada uma das maiores especialistas em tamanduás no Brasil e uma vida dedicada a esta espécie, muito pouco estudada. Eu comecei cedo, eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e no meio do Pantanal eu tinha acesso, quando criança, a essas espécies. Eu sempre achei o animal lindo, diferente, sempre gostei muito. E de lá eu comecei a estudar, fazer faculdade e me interessar pela quantidade de ameaças, como essa espécie vinha sofrendo uma quantidade grande de ameaças. E aí então comecei minha pesquisa e hoje já tem mais de 15 anos que eu estou trabalhando com a espécie. O tamanduá é uma espécie muito conhecida popularmente, se fala nas escolas, em livros, é citado em vários lugares. Mas em termos de pesquisa científica mesmo, pouco se conhece dele, né? É, hoje em dia vem aumentando a quantidade de pesquisa, né? A gente tem um número significativo até no Brasil de pesquisadores que trabalham bem com a espécie, mas ainda falta muita coisa para se conhecer. A fundo mesmo, anatomia, fisiologia, ecologia. Então ainda falta muito para a gente saber sobre esses animais. E de pensar que ele é um dos mais antigos do planeta. Pois é. Só para se ter uma ideia, estudos científicos atestam que o tamanduá surgiu há cerca de 50 milhões de anos. É parente distante da preguiça, bem distante mesmo. A começar pela forma exótica e funcional, inconfundível quando visto assim em vida livre. Para desvendar os mistérios e curiosidades sobre este animal ancestral, o dia destes biólogos começa cedo. E neste caso, o nosso também. Nos próximos três dias, iremos cavalgar pelos alagados do Pantanal para tentar encontrar este simpático ser de paladar apurado, que faz de cupins e formigas um delicioso banquejo. Mas quem disse que seria fácil encontrar um tamanduá por estas bandas? Como a maioria dos xenaitros, os tamanduás dependem muito da temperatura ambiente da atividade. Como ele tem um metabolismo baixo, quando está muito quente eles não estão em atividade, estão descansando. E quando está muito frio também. Então não é que ele anda ou de dia ou de noite, mas sim dependendo da temperatura. No caminho em meio ao Pantanal descobrimos que a quantidade de chuvas pode atrapalhar nossa busca pelo tamanduá, pois limita a área utilizada pelo animal, que é de cerca de 12 quilômetros quadrados. Para entender melhor esta história, o piloto Marcelo dá uma carona à nossa equipe. Ele também investe no turismo de observação e ganha dinheiro assim, levando turistas para conhecerem um Pantanal daqui de cima. E de tanto varrer com os olhos este alagadão, hoje ajuda no trabalho de monitoramento do projeto tamanduá. Eu acho uma coisa muito gratificante você poder ajudar o estudo desses animais, para compreender, para no final a gente cuidar desses bichos, porque ele é um animal muito diferente, muito bonito e sabe-se pouco deles, né? A gente precisa conhecer esses animais para poder cuidar. Com o avião, sim, o avião dá uma amplitude de distâncias muito maiores para você poder localizar esses animais. Tem aquele equipamento do radiotransmissor que você localiza. E aí, num tempo muito menor, você cobra uma área enorme e localiza facinho, não perde tempo, né? É muito bom. Dependendo da época do ano, o Pantanal tem dois cenários bem distintos, o de seca e o alagado. A surpresa é encontrar neste cenário, em plena temporada de seca, paisagem provocada pelas chuvas fora do período. Algo bem diferente do que as pessoas que vivem aqui estão acostumadas. É a primeira vez em 41 anos que eu vejo um Pantanal cheio no período de julho. Mas a chuva não escondeu a beleza da região, que se revela aos montes, sempre em movimento. A começar pela variedade de aves. Este, com uma crista vermelha, é o cardeal do Pantanal, mas também tem o príncipe negro. E estes tucanos, então? O corpo preto realça o bico amarelo, e os curiosos olhos azuis encaram a lente da nossa câmera. Pois é, chegou a hora de voltarmos nosso olhar para o rastro dele, o tamanduá bandeira. O trabalho de pesquisa realizado pela médica veterinária Flávia Miranda é focado no comportamento dos tamanduás em vida livre. O que no começo não foi nada fácil. Sem saber muito sobre o animal, a especialista no bicho começou seus estudos no zoológico. Como este de São Bernardo. Em meio a diversas espécies de animais selvagens, encontramos exemplares de tamanduás da família dos mirins e dos bandeiras. Então, o zoológico de São Bernardo mantém as duas espécies de tamanduás. A gente tem uma parceria com o projeto Tamanduás, a gente trabalha em conjunto. Então, os técnicos profissionais daqui do zoológico de São Bernardo trabalham com essas espécies em cativeiro e dão todo o respaldo para que a gente aprenda as técnicas para usar em vida livre. Então, a gente vem aqui, desenvolve técnicas em conjunto, aprende com eles e utiliza em vida livre. Os primeiros hóspedes tamanduás do zoológico chegaram há quase dois anos e, desde então, passam por uma bateria de exames periódicos, como este que vamos fazer agora. Então, na verdade, assim, isso é um trabalho complicado, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não quer um animal doméstico, não quer um bicho abanando o rabinho e tudo, não dá para você ter um bicho dentro do zoológico que se bata na grade toda vez que ele vê um tratador. Então, a gente busca sempre um meio termo, algo que permita a gente observar esse animal. Inclusive, para identificar doenças, isso ajuda muito. Você poder chegar perto, você poder olhar, mas mantendo as características. Ela precisa lembrar que ela é um tamanduá. Acho que aqui a gente vem conseguindo isso, inclusive porque eles chegaram a reproduzir. Os tamanduás meninos, a gente já tem há cerca de dois anos e meio. Inclusive, essa fêmea que está aqui, ela já teve um filhote, já reproduziu em cativeiro. É um bicho que se adaptou muito bem e que vem ajudando muito a gente a aprender a mexer com os outros. Exames importantes para a médica veterinária. Deles, Flávia extrai informações sobre a saúde dos animais em cativeiro, como também reúne dados para comparar ao material que pretende colher em campo. Um trabalho de biometria que precisa seguir algumas etapas. A primeira delas, sedar o animal. Assim, fica mais seguro para o veterinário e até mesmo para o próprio bicho. Agora, já sedado, protegem as patas dianteiras com faixas. Afinal, nelas ficam as garras do tamanduá, poderosas ferramentas usadas para alimentação e também defesa. Já deu para imaginar o estrago, não é mesmo? Vale lembrar que, apesar da aparente tranquilidade, o tamanduá continua sendo um animal selvagem dentro do zoológico e não domesticado. Toda espécie que a gente mantém em cativeiro, em zoológico, são animais selvagens. Diferentes dos animais domésticos que foram domesticados, eles são animais selvagens e vieram de vida livre ou reproduziram no zoológico. Mas, mesmo assim, continua sendo selvagem. Neste caso, vale aqui uma comparação. Se comparado ao tamanduá em vida livre, o que vive no zoológico pode viver até 25 anos. Tudo porque não sofre ameaça dos predadores. Já os que andam soltos na natureza, vivem um pouco menos. Está aí, mais um item para estudo da equipe de biólogos e veterinários em campo. Na maca do ambulatório, o ultrassom verifica os órgãos internos do paciente. Coleta de sangue, pelo e outros exames são feitos. E, na mesma hora, o material genético é analisado. Então, o primeiro procedimento que a gente faz anestesia, como o doutor Marcelo já fez, o animal veio para a clínica e agora vai ser coletado sangue para análise de saúde. Então, a gente coleta desde a análise de sorologia, para análise de bactéria, vírus e hemoparasita, que é o trabalho da Carol. Tudo pronto, é hora de deixar o Tamanduá descansar, até que se recupere para voltar a sua humilde residência no zoológico. De volta com o Good News. E a nossa expedição pantaneira para capturar o Tamanduá Bandeira continua. Agora chegou a hora de conferir mais curiosidades sobre o maior de todos eles, o Bandeira. Por este motivo, voltamos aos campos semi-alagados para tentar achar o rastro deste animal, que, apesar de lento, é um habilidoso fujão. O trabalho de observação e pesquisa sobre o Tamanduá realizados no Zoológico de São Paulo dá pistas de como poderia ser o comportamento deste animal em campo aberto. Mas o registro não é suficiente. Por este motivo, voltamos em Ecolândia, no Pantanal brasileiro. Aqui, com certeza, vamos descobrir mais sobre o Tamanduá Bandeira. 12 quilômetros quadrados de área. Esta é a área que os veterinários suspeitam ser utilizada por cada animal. Para retirar a prova, Alexandre, também do Projeto Tamanduá, prepara este radiotransmissor. O equipamento deve ser instalado no próximo animal capturado em campo. Temos equipamento que é necessário tirar uma coordenada todo dia, então você precisa ir a campo todo dia, encontrar o animal, registrar todas as informações que você quer. Existem rádios que já têm GPS acoplado à coleira, então você precisa chegar a esse animal uma vez a cada três meses, quatro meses. E já temos tecnologia que te permite, no seu escritório, na sua casa, ou no seu escritório, ter essas informações via satélite, receber essas informações via satélite. O objetivo aqui é fazer esse monitoramento de quantos animais? No momento, nós temos dois radiotransmissores. Assim, o interessante seria conseguir um N de até dez animais com radiotransmissor. E o mais importante seria conseguir monitorar esses animais por até dez anos. E aí você consegue responder muita informação sobre a ecologia dele de uma forma mais exata. Então, vamos atrás dos tamanduás que já receberam colar de monitoramento. O problema é que a geografia alagada do Pantanal infiabiliza o acesso ao bicho. O jeito é driblar os limites impostos pela paisagem. E agora a gente vai fazer um sobrevoo. É isso, Flávia? Isso, nós vamos sobrevoar agora a área aqui da pousada para encontrar os bichos, os tamanduás que a gente está monitorando. Essa técnica é mais rápida e eficaz e facilita. Então, nós vamos agora fazer esse sobrevoo. Ele mostra nem a proximidade. Isso. Esse sinal maior é que o animal está aqui embaixo. A gente está vendo pela antena. É o animal 15066. É o número dele. A gente já sabe. É um macho que a gente está atrás dele agora. Pois é. Não basta saber tudo sobre a anatomia do bicho. Biólogos e veterinários precisam também aprender a decodificar sinais digitais. E mesmo do alto, viram especialistas em achar agulhas em palheiro. Afinal, dá uma olhada lá para baixo. E não parou por aí. Eles também precisam conhecer as características de cada espécie da família dos tamanduás. Isso mesmo. A família dos papa-formigas é formada por três tipos. O mirim, o bandeira e o tamanduaí. O mais raro e menor deles. Flávio, então, vamos começar pelo mais exótico, pelo mais difícil. Explica como é que é esse tamanduai. O tamanduai é o menor dos tamanduás. Ele pesa em torno de 120 gramas, mais ou menos. É um animal, como eu falei, pouco estudado. A nossa equipe trabalha hoje em vida livre com essa espécie. O interessante dele é que ele tem duas populações isoladas. Uma na Amazônia e a outra na Mata Atlântica Nordestina. Essa população, as duas populações, estão isoladas desde o Pleistoceno, ou seja, muito tempo atrás. E a ideia, o estudo nosso agora é ver se é ou não a mesma população, se é a mesma espécie. Então, assim, elas têm, inclusive, características de cor, de morfologia, que a gente chama, distinta. Então, é isso que a gente está estudando. Já o bandeira é o maior da espécie, podendo chegar a 50 quilos e o comprimento de 1,80 metros, sendo que a cauda representa quase metade do tamanho. O rei dos tamanduás, não? Ele é o maiorzão? Ele é o maior dos tamanduás. Ameaçado de extinção, está como vulnerável A2C, que é a classificação que a gente usa. E ele é muito ameaçado pela questão de atropelamento, é um animal bastante, que é muito atropelado. Ele sofre também pelas queimadas, degradação de hábitat. Então, mas ele é o maior e um dos mais bonitos, né? Por que bandeira? Pela cauda, Rafael. Ele tem uma cauda grande que sinaliza uma bandeira. Colorido, parece que ele nasceu vestido. O tamanduá mirim, ou popularmente conhecido por tamanduá de colete, é o irmão do meio. Pode chegar a 1,45 metros de comprimento e pesar, em média, 7 quilos. E une características das duas espécies, o bandeira e o tamanduá-I. O tamanduá mirim, ele usa o mesmo hábitat do tamanduá-bandeira. Tem uma distribuição geográfica muito ampla, assim como o tamanduá-bandeira. Então, ele é encontrado em vários biomas brasileiros. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. E ele é interessante porque ele usa tanto o solo quanto as árvores. Então, ele tem hábitos de andar no chão, assim como subir nas árvores para se alimentar, para descansar. Ele seria essa mistura do tamanduá-I com o tamanduá-bandeira? Exatamente, exatamente. O tamanduá-bandeira usa só o chão, o solo se alimenta de cupins e formigas. O tamanduá mirim, que anda no chão e nas árvores. E o tamanduá-I, que é o menorzinho, que só usa a área de árvores. Subir em árvores é a especialidade dessa espécie. Devagar, ele escala até um local seguro, onde fica por horas. Infelizmente, estes animais são sensíveis quando o assunto é o habitar. São presas fáceis por natureza e predadores apenas de formigas e cupins. E por falar em formigas, eles não poupam esforços para garantir o banquete. Flávio, então, ele come isso aqui que é quase um concreto, ele consegue quebrar isso aí? Ele consegue quebrar, ele tem uma garra grande, ele quebra o cupinzeiro e come, eu estava comendo todo esse cupim. Ele come um tempo, não mata um cupinzeiro, ele come, se alimenta um pouco, depois ele vai para outro, se alimenta de outro. E assim ele passa o dia se alimentando. Aqui a gente encontrou meio que uma marquinha ali, né? Exatamente, aqui atrás, né? Então ele já passou por aqui, a gente está no rastro dele. Agora é seguir, tentar achar ele aí, porque ele vai caminhando. Vai caminhando. Como as outras espécies do Pantanal, os tamanduás sofrem também com a urbanização. Nas estradas do Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles morrem atropelados. Em busca de alimento e mata preservada, os animais atravessam a rodovia diariamente. E para diminuir o número de mortes, foram instaladas placas para alertar e conscientizar os motoristas. Nós estamos em uma das principais vias de acesso para o Pantanal. Nós viemos até aqui para falar da preservação do Tamanduá-Bandeira. Mas no meio do caminho, uma notícia triste. Um tamanduá, já adulto, acabou sendo atropelado aqui na rodovia. Mas voltando à mata, ou melhor, ao rastro do motivo que trouxe nossa equipe para o meio do Pantanal, os tamanduás da espécie Bandeira, em vida livre eles são rápidos, apesar de não demonstrarem isso na maior parte do tempo. Afinal, muitas vezes são vistos assim, com passadas lentas e até desengonçadas. O Tamanduá-Bandeira é um amífero xenártro da família dos mirmecofagídeos, encontrado na América Central e na América do Sul. Tem hábito predominantemente terrestre, diferente de seus parentes, o tamanduá mirim e o tamanduá i, que são arborícolas. Entre os predadores mais frequentes do Bandeira, estão felinos, como a onça-pintada e a sussu-arana, e animais rapinantes, como o gavião negro, que fica de olho nos filhotes. E o que dizer da elasticidade do tamanduá? Sobre duas patas traseiras, ele gira de um lado para o outro. Mas a força maior deste animal está concentrada nas patas dianteiras. Ela, sim, tem três dedos com unhas afiadas, usadas principalmente para defesa e alimentação. É um animal dócil, mas ao se sentir ameaçado ou atacado, reage e usa os braços e as garras afiadas como ferramentas de defesa. Neste caso, o abraço pode virar um recurso mortal. O crânio é alongado, pode chegar a 30 centímetros de comprimento. A desvantagem do nosso amiguinho aqui são os olhos e as orelhas. Além de pequenos, tem a visão e a audição reduzidas. Mas o narigão compensa as deficiências. O olfato do tamanduá é até 40 vezes mais apurado se comparado ao do ser humano. Hoje, o tamanduá-bandeira figura na lista dos mamíferos mais ameaçados de extinção no Brasil e América do Sul. E muito do que se sabe sobre as espécies é resultado de pesquisas realizadas por equipes como a de Flávia Miranda. Nós conseguimos analisar que, tanto no Pantanal de Mato Grosso quanto no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a população de tamanduá é saudável em termos de análise de saúde. É um bom resultado. A gente viu também que uma população importante de Minas Gerais teve um índice também de saúde não muito bom, porque a gente já está trabalhando agora com o governo para procurar medidas para melhorar essa questão sanitária. A questão do tamanduáí também, nós já separamos pela UCN, fizemos essa proposta para separar as duas populações. Então, uma população amazônica e uma subpopulação na Mata Atlântica Nordestina. E assim, com essa separação, é possível a gente contar planos de conservação para essas duas populações. E vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos, né, com mestrado e doutorado, com pesquisas pontuais, que vão levantando mais dados de informação sobre a espécie. Isso, para nós, é bastante interessante. E agora a gente está chegando no finalzinho de tarde. Agora está um horário bom. É um horário bom. A gente choveu a semana inteira, hoje fez sol. Então, agora, acho que é um bom horário. Aqui nessa região, a gente encontra também o mirim? Aqui a gente encontra o mirim, bandeira. Os dois são de ocorrência da área. O que eles preferem? Mais molhado ou mais seco? O tamanduá mirim é um bicho mais arborícola, né? O tamanduá bandeira, ele prefere áreas mais secas, até para facilidade de encontrar alimento. Mas ele também anda dentro d'água, atravessa rio, anado. Se ele precisa atravessar um rio, ele vai atravessar anado sem problema. Na primeira tentativa, não tivemos muito sucesso. Bom, a gente está aqui, mais uma captura, né? Tentando, tentando chegar nele, mas o bicho é muito arisco. Isso aqui que a gente encontrou é um local aí que ele se esconde, ele dorme, como é que é? Isso aqui é o gravatar, né? E esse gravatazeiro é uma área que a gente chama de cordilheira. É uma área de descanso dele, de dormida e é uma área de abrigo também. É porque é super difícil andar aqui no meio, caminhar, né? Cavalo, não entra aqui. Então, para nós, para capturar essa área, é muito difícil. E para definir o predador, né? Ele consegue passar facilmente aí, até por causa da estrutura dele? Facilmente, é. Ele é longelinho, né? Ele entra tranquilamente, tem um pelo, uma pele grossa, então ele não se machuca. Está bem tranquilo. Aí é a área dele. Vamos tentar achar o rastro de mais um, né? Vamos embora. O jeito foi voltar para a sede da fazenda e planejar a próxima busca, só que agora de noite. Condição que deixa a nossa expedição ainda mais complexa. Terceiro dia de buscas aí pelo Tamanduá Bandeira, aqui na região do Pantanal. Cláudia, está difícil, né? Está difícil. Essa campanha está sendo atípica, porque, como o seu João falou, há 40 anos ele não viu tanta chuva, né? Então, a região está toda alagada e a gente está em busca dele, né? É, a gente viu de avião mais cedo, toda a região está alagada como se fosse época da cheia, né? Exatamente. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Está atípico mesmo, mas a chance de encontrar ainda é grande. A gente ainda tem mais tempo para capturar, né? Nós estamos aqui trocando pneu agora, que aconteceu esse imprevisto, mas aqui a gente continua agora a noite inteira. Vamos em frente. Vamos embora lá, então. Pneu trocado, agora a gente segue a viagem. A noite pantaneira esconde o Tamanduá, mas serve para alguns animais se revelarem, como o lobinho, um parente próximo do cachorro doméstico. Também tem o veloz coelho selvagem, mas não rápido o bastante para o nosso cinegrafista, certo? A madrugada segue, com ela, duas horas e meia de procura pela mata e nada do Tamanduá Bandeira aparecer. No dia seguinte, as buscas continuam e alguns animais resolveram aparecer para acompanhar nossa jornada, como o tuiuiu, uma das maiores aves da América do Sul e símbolo do Pantanal. Mais adiante, jacarés do Papa Amarelo, também moradores desta região do Brasil. Ficam à espreita só observando. Com os cavalos arriados, o grupo entra novamente na mata, atrás do rastro de algum Tamanduá Bandeira. A estratégia foi separar o grupo, o que aumentou nossas chances de achar o animal camuflado entre a vegetação. Desta vez, os veterinários foram mais rápidos do que o Tamanduá. Tamanduá sedado, imobilizado e protegido para evitar acidentes ou traumas ao animal. Começa o trabalho da equipe de veterinários. Amostras de pelos, carrapatos, sangue e sêmen são coletados. Tudo muito rápido, cerca de 30 minutos apenas. O material que depois de analisado será comparado ao coletado no zoológico. E o melhor de tudo, segue para um banco de dados para que sejam compartilhados com pesquisadores do Brasil e do exterior. A gente trabalha em conjunto com o governo brasileiro, inclusive todos os nossos dados coletados a campo é enviado para o governo para esse tipo de elaboração de planos de conservação, elaboração de mapa de espécies de lista vermelha, ameaçada extinção. Informações importantes que serão utilizadas para promover programas de proteção desta espécie. Não só para o governo, como para a IUCN, que é o órgão máximo de conservação da natureza mundial. A gente tem uma quantidade boa de pesquisadores brasileiros trabalhando com a espécie. E é bem diferente de outros países. Sim, sim. Acho que o segundo país que mais trabalha com a espécie é a Argentina, a Colômbia também. Mas o Brasil, a gente está avançado em relação a esse estudo. Depois disso, o animal se recupera devagar e é liberado no campo novamente. E segue sua vida em pleno Pantanal Sul-Mato-Grossense. E o programa de hoje chegou ao fim. Mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br barra goodnews. Também estamos no Facebook. É só procurar por goodnews, espaço, RedeTV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.